Rony, como é que é o nome desse clube, hein? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? Rony, como é que é o nome desse clube? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL